Música Direto aqui da Sandra Tese Hoje nós vamos provar que tu tem coisa pra todo mundo Toda a família, não é Sandra? Começando por aqui, ó Um pijaminha masculino Esse é demais Não é? Pro marido Aqui as meninas separaram A nossa produção separou até pro avô Tu acredita? Olha aqui, ó, gente As bermudinhas pros meninos da casa É, essa daqui são de R$26,00, né? É, essa é de tricoline As pessoas de mais idade gostam de tricoline Não, mas assim, até a gurizada gosta de usar Só o chatinho, né? É, e fica tão bonitinho Tu não acha, Sandra? Bom, este aqui, as gurias disseram Que é pra vovó Porque ele é bem confortável De liga net, tem botõezinhos Tem botõezinhos, não é? Pra ela ficar bem confortável e sem transparência Esse aqui tem 25% de desconto Ai, que bom! 20% de desconto E esses aqui já estão com desconto Que tá R$26,00 R$26,00 Esse aqui é pro vovô acompanhar o vovó, não é, Sandra? Também todo abutuadinho Todo abutuadinho Porque eles gostam Pra ficar hospedados na praia Na casa dos filhos Ou os filhos na casa deles, não é? É, pra ficar em casa também Bem... É, esse é pro marido É Que é mais jovem, né? É Ele tem o shortinho, ó Com o bolso Super confortável Este aqui é o hobbyzinho Aquele que a gente ama ter em casa De liganete Que vai pra mulher Eu acho que tem ainda alguma coisa de... Tem a camisola porque eu vi É A gente vê tudo aqui Ah, tá Esse aqui também tem a camisola, gente Bom, esse aqui é pra aquela fashionista, assim, ó Que usa o pijama direto assim como a Sandra tá usando E entreguei que é o pijama Entregou que é o pijama Olhem que linda essa calça de pijama Nem parece, não é, Sandra? Não, mas Sandra mudou Olhem o que é de linda Naquela estampa bem tropical Isso aqui tudo é direto Sim, mas isso daqui não é de linda E olha a blusinha Nem parece linda E a blusa não é transparente Além disso, ela é dupla Não, eu adorei Essa calça tá maravilhosa, Sandra Tá um show E bem moderna Bem moderna Adorei Bom Este aqui, esses dois Pra quem que são da casa, Sandra? Esse daqui é uma senhora, né? Uma senhora, ó Mas esse aqui já é mais moderno Porque ele é... Sim, pela estampa Na frente, floral E atrás, com boa E esse daqui já é mais de uma senhora Essa saidinha de banho É ótima Porque tem o zíper Tem o zíperzinho E ela dá até pra usar assim Também Depois que sai do banho Em casa como um vestidinho, não é? A toalhada E na piscina também É É verdade É um algodão Atoalhado Bem defininho Bem verão E por fim Nós temos pras meninas adolescentes, não é? Que gostam de um shortinho Mais curtinho De cachorrinho Que esse aqui é igual a minha Juju Ah, é? Igualzinho Ó Pras meninas Além disso Aqui na Sandra nós encontramos os chinelinhos masculinos e femininos Desde 49 e 90 Os chinelinhos Depois tem de 63 também É E a Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Pr. Júlio de Castilho Arte Bras Ah